Sendo também um Roadster, o Mazda MX-5 é naturalmente um desportivo bem mais acessível para todos aqueles que gostam de andar com os cabelos ao vento. Este quase novo MX-5 foi atualizado, sobretudo ao nível de interiores, suspensão e também a segurança. Estes foram os bons velhos tempos em que as gravatas saíram do sítio, os cabelos desceram e os tacões subiram. Esta foi uma época de diversão, uma verdadeira celebração da vida. Foram os anos de liberdade. Estes foram os bons velhos tempos em que se vivia depressa, de cara ao vento e preocupações para trás. Foram tempos de carros rápidos, nervosos, que eram um verdadeiro espelho da época vivida. Foram os anos de ouro para a indústria automóvel. O conceito do Roadster é algo que se perde com os anos 70 e 80. O pequeno descapotável rápido e construído para o prazer da condução é algo que não tem cabimento com as crises do combustível. Foi necessário esperar quase 20 anos para que este conceito fosse retomado. Quando, do lançamento do MX-5, em 1989, a Mazda relançou o conceito do Roadster. Desde aí, mais de 430 mil MX-5 foram produzidos e comercializados. Conjugando de uma forma feliz o prazer de condução, o estilo, a performance e um custo baixo, imediatamente o MX-5 se tornou numa referência logo seguida por outras marcas. Música 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 Ao fim de quase nove anos, a Mazda lença à segunda geração do MX-5. Um carro que não esconde a procedência. À primeira vista, é idêntico ao anterior, só que mais bonito. As linhas exteriores recebem ligeiras alterações que dão uma silhueta mais elegante ao carro. A mudança mais evidente na nova geração prende-se com os faróis. Os grupos ópticos escamoteáveis dão agora lugar a dois faróis incorporados na carroceria, o que melhora a aerodinâmica. Aliás, o novo MX-5 parece ir de encontro ao conceito de que, em conjunto ganhador, não se mexe. Por baixo da carroceria, aí sim as alterações são um pouco mais perceptíveis. A bateria e o pneu sobressalente têm uma nova colocação, que faz baixar o centro de gravidade e contribui para a distribuição ideal de pesos de 50x50. À disposição deste modelo estão duas motorizações, 1.6 e 1.8, com 110 e 140 cavalos, respectivamente. Na versão mais musculada, está montado de série um diferencial autoblocante, que é a opção do motor 1600. Quanto a performance, a nova versão sai a ganhar. De zero a 100 em 8 ou 9,7 segundos e velocidades máximas de 191 ou 205 km hora, respectivamente, para o 1600 ou 1800. Esta última motorização somente estará disponível entre nós por encomenda. As alterações de pormenor mantêm-se no caso dos interiores. E entre estas, é de destacar uma fala escamoteável atrás do topo dos bancos, que protege os passageiros da turbulência mesmo em velocidades superiores a 140 km hora. Nos presos, manteve-se a regra e, mais uma vez, não há alterações substanciais. Obrigado. 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 Obrigado.